A natureza, a alegria ventoleira Chegou para animar a turmina vazueira Lá vem com o mal do Juba, com muita animação É que puxa a turma, aventura e diversão Cidra é a onça, tive que pintar É o seguinte, agora eu quero saber de vocês Vocês conhecem esse personagem aqui? Todo mundo sabe o nome dele? Então no 3 eu quero ouvir 1, 2, 3 Juba, o nosso lobo maraim Que é musicista da turminha da zoeira Pessoal, é o seguinte Temos esses personagens lindos Vocês têm uma apresentação? Querem que eles dançam para vocês? Então agora eu vou vocês E para vocês Turminha da zoeira E olha só, olha só Turminha da zoeira Turminha da zoeira Turminha da zoeira Turminha da zoeira Tentando o Juba Que puxa a turma Para uma nova aventura e diversão Sempre respondendo a maravilha Apresentando sua beleza Vem com a missão Vamos com a nova aventura Meu nome é Gira Sou toda delicada Baixão e grota Para me divertir Vem com a água E para todo lado Vou rolar com o menino Não me canso de curtir Vamos lá, pessoal Cuidado em tudo